Para a gente evoluir esse carinha, só vai ficar faltando aqui uma super nova. Eu não sei se a gente consegue fazendo aqui no Bios, ou se a gente precisa pegar em algum outro lugar. E eu também não sei se ele tem uma outra evolução, né? Opa, eu vim no lugar errado. Então vocês já comentem aí para mim, porque esse vídeo meio que vai estar saindo em tempo real, tá certo? Super nova. Tá, a gente já sabe que não é aqui. Deixa eu já ir ali em rides, porque eu estou ligado que tem a questão de ride do... Do cidade aqui... Não, isso aqui não é... Cidade Oeste... Tá, pera. Não, Distrito de Entretenimento. Vou clicando aqui para poder ver um por um. Aqui, ó. Essas daqui são coisas do Dragon Ball. Mas tá, por que eu não... Pera. Será que eu tenho que craftar ela em algum lugar? Me... Pera aí. Aonde que eu consigo? Eu não vi ali onde eu consigo. Ó, aqui tá falando que a gente consegue... É... Na West City, Frizo Invasion. Eu acho que deve ter, tipo, coisas diferentes aqui, porque é em ride mesmo que fala. Então é cidade oeste. Deve ser algum modo aqui, ó. É... Bom, né? Não tá aparecendo, mas eu acredito que deve ser alguma coisa daquela parte ali. Mas agora... Vamos testar. Então já vou ativar os efeitos aqui. Vou colocar ele aqui já para dar uma atenção ali. Eita! O bicho... O bicho é... É maledeto, hein? Toma! O negócio aqui é diferenciado em 1534 de dano. Já vou dar uma melhorada aqui no meus, né? No meus farms, né? Porque a gente não é bobo nem nada. E, cara, comentem o que vocês estão achando dos personagens aí do papai. Porque o papai e o papai tá ligeiro, né? Eu sei que o Freeza, ele é um personagem... É... Ele é um... Ele é meta. Então, né? Isso aí é uma coisa boa. Mas eu já vou abrir aqui as propriedades dele, né? No normalzão, né? Vamos deixar ele aqui para depois eu dar uma olhadinha ali. E meio que dar uma comparada. Vou upar aqui meus farmers, obviamente, né? E na meca aqui ele vai segurar de boa, né? Ele vai segurar tranquilinho. Porque, mano, na meca não tem problema nenhum, né? Tipo, é na meca, tá ligado? É... Os mil... De pouco de dano dele. Ele tá level 66, como eu disse. Tipo, não tá tão AP, mas... Já tá, tipo... Deu um grauzinho, tá ligado? Deu uma chegadinha ali. É... 7 de cooldown, 7 segundos e 20.8 de range. Onde ele vai aumentar mais ou menos 1 de range ali por... Por Attackerson. Será que eu consigo segurar para usar os 7500 ali? Ah, não vai dar muita grana não, né? O negócio aqui é o pau dos speed. Speedwagon. Os speedwagon. Não vai dar muito certo, não. Eu tinha que ter... Daria para colocar... Nossa, daria para colocar ele aqui nada. Tipo, ah, daria. Até daria. Ele ia pegar metade aqui e tá tudo certo. Vamos lá. Já aplicando aqui, né? Vamos, gira o Wave logo para a gente conseguir o Pabumin aqui. Vamos. Isso, boa. Fechou, coisa boa. Aí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tudo certo. Agora, daqui a pouco eu já termino de upar a Bulma e a gente já começa logo a upar o nosso Frieza. Coisa linda. Porque está ligado, né? A gente é desse jeito. O pano aqui é rapidônish. Tá, então agora o Bulmin aqui já tá tudo level máximo, tudo certo. A gente já pode aplicar aqui no Frieza. Ele já basicamente duplica o dano dele. Aumenta um de range. Aqui ainda não duplica o dano dele, mas daquele jeito. Então, a animação daorinha, tipo, é aquele disparinho, tá ligado? E agora ele ganha o Pires da Morte, que já dobra o dano. Aumenta um pouco o speed ali e o range aumenta 0.9. Só que o range aqui, ó, é maior. Ah, aqui já é aquele discão, tá ligado, né? 4.500 o próximo upgrade. 19.000 não diminuiu o tempo entre os ataques. 26.000 também não diminuiu, só tá aumentando o range ali, né? Não diminuiu o cooldown entre os ataques. 26.000 de dano próximo e já acabou. Tá dando 26.000 de dano, tá? Isso vale lembrar que ele não está evoluído, tá? Esse meu Frieza, ele não está evoluído. Level 100, a gente consegue dar 55.000 de dano. Só que todo mundo sabe que o tchá dele é quando ele evolui, né? Quando a gente consegue aí. É, eu estou até com os negócios aqui abertos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Onde que a gente consegue pegar a Supernova? Ó, Supernova. Só pode ser comprado no ride shop do Red Scar por 350 Aliens Sculptor. Hum, tá. Pelo que eu entendi, eu compro em algum lugar ali. É, vamos ver aqui como é que ele funciona. Tipo, o padão mesmo, mano. O padão mesmo, acho que ele ganha ali... Nossa, ele dá muito dano, mano. Ele só, tipo, aumenta o dano e ganha muito mais habilidades. Tipo, ele ganha mais levels e mais habilidades. É, o total de freezers que a gente consegue colocar aqui é 3, né? Bem baratinho pra upar. Nessa primeira forma dele, obviamente que ele não é muito bom, né? Mas, pelo menos, ele pega aéreo. Então, isso é interessante. É o que a gente quer. A gente quer personagens que, pelo menos, sejam híbridos, né? E, cara, uma coisa que eu estou bem pobre é de suporte, tá? Tipo, suporte, personagem suporte mesmo. Eu estou o puro Crimson. Tipo, eu estou sem nada, tá ligado? De suporte, eu não estou com nenhum personagem. Eu tenho que upar Yuxina ainda, que eu falei que eu ia upar, mas eu não upei. Eu tenho que ver exatamente se ela vai valer a pena a gente estar upando aí. Eu tenho que dar uma olhada nos comentários, porque eu não dei uma olhada no comentário desse vídeo em específico, né? Eu sempre olho pra poder ver. E, cara, não dá mais pra colocar Golden Fleeza, né? Porque é só esse aqui o limite. Então, quando a gente meio que pega ali e evolui ele, ele vira um outro personagem, né? E ali ele ganha o Supernova, que é o ataque dele. Eu só não entendi muito bem essa questão, tipo, de como que a gente consegue o Supernova. E eu não sei se o Frieza, tipo, é igual o Scanor, que tem várias evoluções. Ou é só o Scanor que tem esse negócio de, tipo, ter várias evoluções. Aí já é algo que... Né? Eu não sei. É... E agora? Como é que a gente pega isso daqui? Eu não vi onde pega a Supernova. Eu... Eu basicamente, eu vacilei, né? Eu tenho que dar uma olhada ali exatamente. Ó, aqui tá falando que a gente pega no Red Scar, mano. Com... Cara, eu devo ter dado alguma vacilada ali e não vi exatamente onde que é. Ah, tá aqui, ó, rapaziada. Eu sou muito bom. Tá aqui, ó. A gente consegue comprar ali os feijãozinhos, né? É... Que provavelmente isso aqui eu vou ter que comprar. Vou ter que fazer os rolê ali depois pra poder aumentar. E aqui a gente pega os negócios pra o Frieza. Então tá aí, tá? Eu que fui meio anta. Mas, mano, o negócio ali agora é a gente tryhardar. E eu quero ver se até amanhã eu consigo pegar a Supernova. Olha só, mano. Eu tenho alguns personagens aqui, os quais eu não quero revelar pra vocês. Que eu venho meio que colecionando há um tempo. Eu tenho vários personagens míticos que basicamente eu tenho eles há algum tempinho. Que eu consegui entre uma update ou outra. Porque, pra quem não sabe, recentemente teve atualização. E pra gente basicamente trazer o conteúdo mais atual pra vocês, esses personagens acabaram ficando de lado. E eu tenho, assim, mais de oito personagens míticos pra poder revelar. Então já vamos fazer um bolão. Eu quero ver você comentar aí embaixo e adivinhar quais são os personagens que eu tenho. E o primeiro que eu vou revelar pra vocês aqui é o Golden Frieza, tá certo? Eu joguei com ele, mas eu não prestei muita atenção, tá? E eu vou explicar o porquê que eu acabei jogando com ele. Todo mundo sabe que pra você acabar evoluindo um personagem, você precisa pegar uma certa quantidade de kills. Derrotar certa quantidade de personagens. E eu falei, mano, eu já vou pegar ele porque eu quero ver se até amanhã... Mano, é loucura, mas até amanhã eu já upo ele, entendeu? Então eu acabei jogando com ele pra já pegar as quantidades de kills. Pra partir daqui eu já ir começar a upar esse salafráriozinho, né mano? Eu até quero ver o que precisa pra upar ele. Eu não vi como é que funcionam as habilidades, nem prestei atenção no dano. Ele só tá level 66, mas isso não vai mudar muita coisa, né? Porque a gente já sabe ali como ele vai funcionar mais ou menos. Pelo que eu sei, mano, o Golden Frieza, ele é um personagem muito forte de dano. Então a ideia agora é basicamente a gente pegar e testar ele. Porque eu ainda não vi. Só que deixa eu fazer uma coisa antes. Então eu vou fazer uma coisa antes.